Olá Brasil, já me fortalece neste vídeo se inscrevendo aqui no nosso canal. Notícias atualizadas do cantor Cristiano Neves. Mas antes, já me fortalece se inscrevendo aqui no canal JNTV. E agora vamos saber tudo com ele, Cristiano Neves, que vai contar as novidades, vai contar sobre a sua saúde, vai falar tudo pra gente aqui no canal JNTV. Não se esqueça de deixar aquele comentário bacana aqui pro Jusanildo. Beleza Brasil, Cristiano Neves. Boa noite aqui direto de São Paulo, tudo bem? Como é que estão vocês? Tudo joinha? Prazer, viu? Boa noite, boa noite, boa noite gente. Tudo bem? Tudo no Rosário? Como é que estão as coisas? Cristiano Neves. Diretamente de São Paulo, capital. Tudo joinha? Tudo beleza? Tem cantado? Como é que está essa moçada aí de todo o Brasil e do resto do mundo? Oi, boa noite, boa noite, boa noite, gente. Boa noite, Cristiano Neves. Estou aqui em São Paulo, capital. Um abraço pra todo mundo aí, viu? Do Instagram. Alô, Pedro. Pedro lá de Feijó, no Acre. Abraço. Abração, Pedro. Aceita café? Ó. Tomando cafezinho aqui da noite, começo da noite. Erescê, região. Alô, Erescê. Um abraço, Erescê. Galera de Erescê, abração, viu? Pessoal de São Paulo. Abração, viu? Onde eu estou agora? Iago. Alô, Iago Sebastião. Tudo bem, garoto? Tá bom? Como é que tá as músicas que você anda aí cantando, cantadão, dublando aí? Eu fico alegre, feliz de você escolher eu, as minhas músicas, pra você dublar aí nas suas redes sociais. Obrigado, viu, garoto? Obrigado mesmo. Alô, Vanda. Tudo bem, Vanda? Beijão, Vanda, pra você. Pessoal do São Luís do Maranhão. Pessoal de São Luís do Maranhão, abração. Olha aqui, gente. É um copo de café no mesmo instante. Uma mexerica. Que eu amo de paixão. Eu gosto demais. Vocês gostam de mexerica? Eu gosto. Alô, Fabiano. Abração, Fabiano. Oi, Elisabete. Abraço, Elisabete. Pessoal do Acre. Abração, pessoal do Acre. Vamos ver aí, ó. Vamos ver quem é que tá aqui do Acre. Choveu, choveu, choveu. Choveu, choveu, choveu. Choveu, choveu. Choveu. Vai chover? Boa noite, boa noite, boa noite, querido. Boa noite, boa noite, querido. Michel. Passou aqui, depois retorno. Mais uma vez, pessoal do Acre. Um abração, viu? Pessoal de Cruzeiro do Sul. Alô, Zé Carlos. Abração, Zé Carlos. Pessoal de Cruzeiro do Sul. Alô, Francisco da Silva. Um abração, garoto. Tem alguém de São Paulo aí, tem? Tem alguém de Belo Horizonte, Minas Gerais? Tem alguém de Salvador? Tem alguém de São Luís, Maranhão? Tem alguém do Piauí, de Teresina? Zé que nem outro? O resto do mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ao vivo aqui, ó No Instagram Essa plataforma maravilhosa Que eu recomendo aí Pra todo mundo aí Usar, que é o nosso A nossa diversão aqui De cada dia, né? Cada dia Cada hora, cada momento É Gravei com ele Com o Henrique Batista Filho do Amado Batista Tá nas redes sociais aí, viu? Quem será o premiado? Cristian Neves e Henrique Batista Filho do Amado Batista Filho de Caçula Me convidaram, né? A gravadora Chororó Me convidou O João José Augusto, né? Que é o proprietário de lá Me chamou pra Participar E eu falei Bora? Por que não, né? Já contei com Quarenta e Quarenta e cinco artistas Agora com ele Quarenta e seis Cantores Iniciando Entendeu a carreira Eu Quando tava Conversando Que Tava na luta Começando Pra achar uma oportunidade Era difícil demais Hoje tá bem mais fácil, né? Eu procuro ajudar Porque quando tava começando Eu sei Como é que era, né? Hoje o Zé Carlos Beleza? Tudo bem, Zé Carlos? Alô, Maria Isabel Beijão, querida Cadê meus queridos Conterrâneos da Bahia? Tem alguém da Bahia aí? Tem? 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 Eu aqui sou da Bahia Alô, Rony Beleza, Rony Conterrâneos Um abraço aí Cristian Neves E eu E Vonetti Beijo, Vonetti Conterrânea Quem é da Bahia Diga eu Coloca só assim Eu Alô, Rafael Abração, Rafael Pessoal do Ceará Abração Pessoal do Ceará Estou aqui ao vivo No Instagram Ao vivo Para todo mundo O pessoal quer saber Como é que eu estou Estou aqui, ó Ao vivo No Instagram Compartilha Para sua amiga Seu amigo Sua mãe Seu pai Né? Seu colega A sua colega Compartilha aí, ó Cristian Neves Está ao vivo Aqui no ar Manda para sua avó Seu avô Que me adora Que eu sei que Me adora Tá bom? É, eu falo que eu sei Que me adora Porque tem um Um janeiro de carreira Aí, viu? Muitos anos de carreira Tem pessoas que falam assim Você ainda canta? Canta sim Acho que você que é Mal informado, viu? Eu canto sim Estou sempre fazendo show Estou sempre postando vídeo Clipe Muitos clipes Sempre estou gravando Eu gravo 14 16 Às vezes 18 Música E faço clipe E ó Minha galera Vai só postando aí Alô Fernando Fernando do meu digital Abraço Fernando Francivaldo Do meu digital Um abração carinhoso Aí, viu? Meu assessor Lilton Gomes Um abraço, viu? Pra você Lilton Gomes Cantor e compositor Lilton Gomes Essa hora Ele tá na academia Agora, viu? Aqui em São Paulo Na academia Lilton Gomes Abraço Pessoal de Diadema São Paulo Que bom É, que eu canto sempre No América, viu? América e Ventos Aí em Diadema Boa tarde Boa noite Você que tá entrando agora aí Boa tarde Boa noite Aliás, boa noite Tô doido É, boa tarde Ê, mamãe Que boa tarde Boa noite Sim, é o cantor da cigana Carta no quintal Alô Alô Abraço 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 aí pra Rony Neves Rony Neves Rony Neves Rony Neves Se você quiser Se você quiser Vou lhe mostrar Alô, um abraço Alô, um abraço Souza Ponto Souza Posso falar com as pessoas, porque as pessoas, o povo, quem coloca o cantor na estrada para fazer show, é o povo. Polvão, né? 100%, 100%, 100%, 100%. Um abraço. Alô, Manuel? O pessoal do Rio de Janeiro, um abraço ao pessoal do Rio de Janeiro. Não, eu não estava na academia, não. É que eu gosto de ficar à vontade, assim, eu tomo banho e fiz essas roupas assim, à vontade, assim. Não estou, não estou, não fui para a academia, não. Deixa eu melhorar o pé que eu vou. Abração aí para o Anderson Souza. Abração, Anderson. Tudo bem? Como é que está você? Sumiu, rapaz. Seu pai, sua mãe, José Carlos, um abraço, viu? A Jau, alô, Jau. Eu lembrei do Ademir Teixeira. Alô, Jau. Alô, Jau. Ademir Teixeira era engraçado demais. Gostava de brincar com a Jau. A cantora e a compositora Jau. José Carlos. Tudo bem, José Carlos? Como é que está aí a cidade de Jacobina, Bahia? Como é que está a cidade de Jacobina, na Bahia? A cidade do ouro, a cidade das pedras. Já cantei muito aí. Agora é de Guarambi. Oi, Guarambi. Tudo bem, Cristiano Neves? Aqui ao vivo. Sempre cantava o povo de Guarambi. Ano que vem, lhe amo tanto. Opa, obrigado, viu? Bora. Deus quiser, o ano que vem eu estou, ó. Aí eu vou em Guarambi. E eu vou na casa da minha amiga... Esqueci o nome dela, moça. Vamos ver se eu lembro aqui. Aqui. Creuzinha. Oi, Creuzinha. Beleza? Vou aí comer aquele torresmo, aquela... Aquela farofinha de... De carne de sol. Hum... E a água na boca. Tem muita gente aí que quer que eu falo o nome aí, que eu dou um alô, mas é muita gente que está passando aqui, direto aqui, não estou parando a live para falar. Minhas vistas também é um pouco ruim também. A voz está ótima, graças a Deus, mas a vista está um pouco embaçada por causa da diabetes. Essa danada. Mas estou bem, estou bem disposto, graças a Deus. Alô, Eduardo. Um abraço, Eduardo. Alô, Gleiceano. Um abraço, Gleiceano. Alô, Sara. É isso mesmo. A vista fica assim, meia turva. Olha que nem pai. Minha vista está assim, meia turva. Eu lembro, como hoje. E hoje sou eu. É assim mesmo. Todos nós vamos passar por isso, viu? Todos nós, não adianta. Aí, ó. Você que é jovem aí, ó. Você que é jovem, fica aí. Aí amanhã vem, viu? Amanhã vem. Aí eles falam, mas é tarde. Está longe ainda. É, mas vai vir. Eu falava a mesma coisa. Não tem jeito. Venha para Capim Grosso, Bahia. Bora. Banda Forró Brilhante. Abração para a Banda Forró Brilhante. Abraço, Cristiano Neves. E, ô, todos vocês da Banda Forró Brilhante. Ideias. Alô, Ideias. Alô, Daiane. Abraço, Daiane. Alô, Rafaela Fernanda. Tudo bem? Alô, Diogo Vaqueiro Sete. Diogo Vaqueiro Sete. Só segui-lo aí. Alô, Miguel. Miguel Anderlane, Ceará. Alô, Eduardo. Ah, mas, Cristiano Neves, você fala o nome das pessoas, das lives e tal. Tem cantores que não falam. Saiu aqui, ó. Pois eu falo, não. De quem eu posso falar aqui, eu falo. Então, Davi se alcança. O que é que tem, tirar com um pedaço? Acho que não, né? Alô, Gogó. Um abraço para o Gogó aí, viu? Toda a sua família, viu? Abração carinhoso. Pois é, gente. Eu sou diferente, viu? Sempre fui assim. Todo mundo que trabalha comigo sabe. Todo mundo que já fez o meu show sabe. Todo mundo que sempre visitou minhas lives sabe. Que eu sou assim. Falo com todo mundo. Falo o nome das pessoas. Eu vejo aqui, né? Tem cantor que entra no início da live, vai até o final, não fala com ninguém. Com a cabeça assim, erguida e tal. Eu falo com todo mundo. Dou nomes. Sou diferente. Graças a Deus. Deus me fez assim. Tenho orgulho com nada. Não quero só para mim. Quero para todos e todas. É não? Tamo juntos. Tem alguém aqui da região de Receta, hein? Edilson Batista, um abraço. Aparecida. Alô, Aparecida. Será que é o que eu estou pensando? Washington. Um abraço, Washington. Washington. Alô, Nazaré. Beijo, Nazaré, viu? Abraço carinhoso, Nazaré. A você aí, felicidade. Tudo de bom, viu? Nazaré. Vem aí mês de agosto. Com um monte de show já, marcado já. Para o mês de agosto, viu? Mês de agosto. Vamos começar aí do início, a partir do dia 7 de agosto. Já estou, ó. Fazendo show. Já. E... Você é o nosso convidado. Nosso convidado aí. Todos os planfeitos que tiveram. Você olha a data certinho. Tem... Tem... É... Planfeitos aí e vídeos que tem... Tá com a data já avançada. Muito... Né? Para trás. E... Então, lê a data direitinho quando é. Para você não ir para lá e dizer... Ah, o Cristiano vai estar aqui. Que nem já aconteceu alguém. Ligar aqui, ó. Você não vai estar aqui hoje? Eu falei, não. Porque foi vídeo antigo. As pessoas acham que é... É daquela data atual. Olha a data direitinho, tá bom? Presta atenção no vídeo que eu estou falando. Onde vai ser o show. A data, enfim. A casa, beleza? 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 Alô, Anderson. Um abraço, Anderson. Tá trancado? Um momento, gente. Pois é. É bom a gente avisar, assim, as pessoas que... Às vezes tem planfeto que está errado, né? Tem vídeo que está com a data avançada. A gente tem que avisar, né? Né, gente? Alô, Jonas Silva. Um abração aí. Cristian Neves. Rony Fernandes. Alô, Daniela. Alô, Marcinho. Um abraço, Marcinho. Alô, Vilma Santos. Tudo bem? Alô, Vilma Santos. Me fala aí os estados que você está. Estado da Bahia, Estado de São Paulo, Estado de Minas Gerais, Estado do Piauí, Estado do Pernambuco, Estado da Paraíba. Você está onde aí, nesse momento? Pode falar o que eu falo aqui, beleza? Beleza? Boa noite, quem está entrando. Maranhão. Tem Maranhão? Bom. Bahia. Alô, Bahia. Ceará, pessoal do Ceará. Abraço. Bahia, Salvador. Monte Santo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. São Paulo. Piauí. Piauí. Só do Piauí, a oração, viu? Guarulhos. São Paulo. Guarulhos. Macaúbas, Bahia. Cidade Macaúbas. Bahia é cidade. Jacobina. Bahia. É, fala cidade, tá bom, né? O Anderson. Abraço, o Anderson. E é? Eu sou do Rio Grande do Norte, queria muito ir no seu show. Quem sabe um tempo aí eu vou aí, né? Rio Grande do Norte. Eu quero ir no Rio Grande do Norte, porque eu quero visitar meus amigos. Meus amigos, os Amoristas da Serraria. Seu Mané, seu Antônio, toda a sua equipe aí. Tô sempre falando com eles aqui. Um abração pra seu Antônio, pro seu Mané. Alô, seu Mané. Um beijo no seu coração, viu? Alô, rapaziada. Aí o doutor, delegado. Alô, Joaquim. Joaquim, abraço, boneco. Os dois, os dois meninos lá que parecem ser irmão do outro, que brincam com o outro, é uma loucura. Esqueci o nome deles. Dona do Céu, um abraço a Dona do Céu aí também, um abraço aí. Canoes Cristian Neves, Dona do Céu. Todo mundo aí dos Amoristas da Serraria e do Sertão. Beleza? É só seguir aí no Instagram deles, humoristas da Serraria. Você vai se divertir bastante, beleza? Dá risada. Alô, Maria. Tudo bem, Maria? Tudo bem? Alô, Thelma. Eliseuda. Um abraço, Eliseuda. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Francis, Francis Tom, um abraço. Marisete Fernando, um abraço. Não, não, fui para a academia, não estou na academia, não. Não estou não, tá? Eu estou em casa. É por causa da roupa. Não, não quer dizer nada não. Aqui é negócio de casa. É à vontade em casa. Eu tomei banho agora. Estou bem à vontade aqui em casa. Recuperando do pé, né? A tal da diabetes aí. A gente não pode reclamar da vida, porque quantos anos eu não passei trabalhando, fazendo show, viajando, com outros empresários que eu tive, né? E só agora veio desse problema, então não tem que reclamar não. Então, a gente tem que ter paciência. Quando melhorar, a gente volta, né? Abração, Pedro aí, viu? Pedro, lá de Feijó, no Acre. Alô, Francisco. Um abraço, Francisco. Como é que é? Um burati, um buratiba. Um abraço aí, do Christian Neves, viu? Canta música, que jogue a carta sobre a mesa. Não, carta no quintal. Canta música, carta no quintal. Não, eu estou afim de cantar agora, não. Estou só falando com o povo aqui. Vamos deixar para cantar no show, né? Alô, pessoal de São Vicente, de São Paulo. Canta cigana, tá bom. Tem alguém do Sul aí, tem? Quero saber se tem alguém do Sul aí. Se tiver, fala eu. Eu sou do Sul. Daqui a pouco eu vou desligar, vou para outra rede social, viu? Quem vai adivinhar qual é a outra que eu vou agora? Santa Catarina, abração agora de Santa Catarina. Jardim São Paulo. Alô, Ana. Beijão, querida. Beijão a todos e todas. Felicidades, tudo de bom para todo mundo. Saúde, paz e amor, viu? E tenha uma excelente noite. Um dia maravilhoso amanhã. Beleza? E só alegria aí para todo mundo aí. Saúde, saúde, paz e amor, viu? No coração de todos. Alô, Recife. Abração da galera de Recife. Tudo de bom. É nóis, gente. Boa noite, tá?